Mas esse é filhote, não. Esse é um filhote. Não, esse não é filhote mais. São falhos filhotes que foram na filha. Ah, tá. Mas aí no caso aí, se você é falho... Só que aqui, essa pequeninha vai para aquele masto. Aquela pequeninha vai para aquele masto. Aquela pequeninha vai para aquele outro masto. Mas está deixando interagir primeiro. Estou deixando interagir primeiro porque estou querendo ver se possível tirar o imprinte daquele que foi criado na mão. Mas falta muita atenção que eu falei para mim. Falta muita atenção que eu falei para mim. Falta muita atenção que eu falei para mim. E eu falei para mim que eu falei para mim. Foram duas coisas. A primeira tela. O alimento que eu falei. E a periódica da tela. Qual é o erro clássico que todos os dados que tem de ação escorrendo? Assim como é. Todos os dias, na determinada hora, eu vou falar. Vai para lá, vai para mim. Porque os grandes jogadores, eles comem bastante um dia. E o máximo outro dia. E passam quatro, cinco dias por mês. É uma excelência. Vai?